Bom dia a todos, queria comentar agora com vocês a irresponsabilidade do jornalismo e hoje estrelando aqui nesse vídeo a revista Veja como um dos símbolos de maior irresponsabilidade de jornalismo a informação, a frase que eu estou dizendo irresponsável é pelo seguinte a Veja se baseia, os blogueiros da Veja se baseiam em fofocas para divulgar notícias como assim? Eles escutam falar alguma coisa em algum lugar, constroem um cenário em cima disso e daí começam a difamar as pessoas, sem prova só que aí a pessoa luta para se defender e tudo mais só que ao lutar para se defender o estrago já foi feito mesmo que depois no final dê um resultado positivo para a pessoa, para quem está se defendendo o estrago já foi feito, porque nem todo mundo que escutou a divulgação da notícia ou quem leu ele vai ler também o desfecho da história, isso é lógico então fica o estrago, por isso que a gente chama isso de jornalismo irresponsável é aquele que não se baseia em fontes reais de informação bom, vamos lá, há dois exemplos esse aqui é o caso do Romário, Veja reconhece erro e pede desculpas ao Romário essa notícia foi publicada na própria revista Veja, como vocês estão vendo aqui eles reconhecendo o seu erro então aqui eles vão falar o seguinte, em seu perfil do Instagram, em sua página de internet o senador Romário publicou a informação que recebeu do Banco Suíça o extrato em questão, eles acusaram o Romário de ter uma conta na Suíça com o valor de 7 milhões e meio de reais aí o Romário foi até lá na Suíça e constatou que a informação era falsa e a maneira como a Veja publicou essa notícia foi tipo assim como é que o Romário está agora presidindo a CPI do futebol e daí tem ilegalidades como é que uma pessoa que faz coisas ilegais está presidindo uma CPI do futebol então o Romário foi lá, viu que não era verdade e publicou isso e disse que vai processar a revista Veja e que eles estão pedindo desculpa essa informação de que o Romário foi acusado pela revista Veja ela está aqui, por exemplo, nesse site Jus Brasil que muitas vezes também replica esse tipo de informação como é esse caso aqui Romário vs Veja, quem é o mentiroso então ele publicou aqui uma capa com a foto do Romário e aí ele está colocando aqui em questão várias situações aqui vou deixar o link aqui também com vocês para que vocês possam analisar por conta própria mas eles também assim eu particularmente não gostei da resposta malufiana que Romário deu então você já viu a tendência eu não gostei da resposta malufiana que Romário deu quer dizer, antes de publicar alguma coisa é essencial que você averigue as informações a fonte das informações ganhar dinheiro honestamente não é crime ter dinheiro no estrangeiro não é crime mas tudo de físico tem que ter ciência quer dizer, o que ele tem que não gostar da resposta se ele não sabe se a informação é verídica então fica para você pensar o outro caso é aqui no caso do Tico Santa Cruz que dessa vez aqui esse cidadão aqui o Rodrigo Constantino que é um outro que só faz também publicação de coisas baseado em fofoca e dessa vez ele está confessando aqui até o tipo de jornalismo que ele faz ele publicou que o Tico Santa Cruz que é o cantor aí do Detonautas que ele estava recebendo dinheiro da lei da lei Ruanet aqui está o nome da lei lei Ruanet e aí ele acusou e difamou o cara e tudo mais e assim por diante como ele sabe que o Tico Santa Cruz tem uma posição mais de esquerda uma posição política não necessariamente PT mas mais de esquerda então vira alvo de pessoas como Rodrigo Constantino que vão procurar difamar também as pessoas sem fonte de informação só por difamar mesmo aí eles usam a mesma revista Veja com jornalismo responsável e para difamar as pessoas então aqui ele está falando assim o Tico Santa Cruz não está recebendo dinheiro da lei Ruanet agora em julho de 2015 claro não tenho como provar nada pois não tenho poder para quebrar o sigilo bancário deles não é mesmo mas acredito no cantor fica portanto registrado meu pedido de desculpas por essa acusação quer dizer ele fez uma acusação apenas lembrando que usei como fonte o G1 da Globo ou seja como é que você vai usar de informação o G1 da Globo ou qualquer outro site de notícias para difamar uma pessoa se você quer falar que alguém tem dinheiro de alguma forma você tem que ter extrato bancário se você sabe que não pode quebrar sigilo bancário de alguém então não fala mais nada sobre isso porque isso é um tipo de jornalismo muito asqueroso você achar que existe alguma coisa repito você achar que existe alguma coisa porque leu em algum site tendencioso por acaso a Rede Globo que é totalmente tendenciosa e aí eu não preciso explicar porquê e daí você publicar numa revista e repito a palavra acusação acusação ele deixou de achar ele passou a acusar baseado em fonte da Rede Globo quer dizer o jornalismo do Rodrigo Constantino ele é assim é mais ou menos assim como o da Veja também todos os blogueiros da Veja ah você escutou que fulano de tal acha que não sei quem fez que não sei o que no ano de fulano de tal não sei se é verdade foi mesmo? foi então vamos publicar na Veja porque é o palco para fazer esse tipo de jornalismo eu acho que fulano de tal deu um tapa na cara do outro ah então vamos escrever lá na Veja que o tapa causou a morte do cara tá então para você que se baseia que tem as suas fontes de informações na hora que você for pesquisar na internet for formar opinião política principalmente então para você que tem essas fontes de informações da revista Veja muito cuidado extremamente cuidado sabe quando a gente vê informações de outros sites você tem que ter cuidado na Veja você tem que ter muito cuidado porque a quantidade de pessoas ditos jornalistas que estão fazendo jornalismo espírita ou seja aquele que não tem como provar que no mundo real das informações que ele fala o jornalismo do achismo é muito grande é muito grande então eu aconselho que se você quer continuar tendo a Veja como a sua fonte de referência o que não seria muito inteligente porque olha só somente essa semana aqui não 4 de fevereiro de 2014 pedido de desculpa a Santa Cruz a Tico Santa Cruz tá e aí aqui novamente Veja reconhece erro quer dizer quantas vezes a Veja vai reconhecer erro publicando besteira não seria mais fácil antes de reconhecer o erro pesquisar uma fonte ah eu não sabia que a fonte não era não era original não era verídica então não publica porque isso é difamação o que a Veja faz é difamação infelizmente a reportagem sobre o Romário nós não conseguimos mais achar eu vim aqui no site da Veja e pronto a gente vem aqui na busca e você digita Romário a notícia de acusação dele já não está mais aqui na revista Veja está falando de tudo Romário o salvador da pátria está falando outra coisa aqui alguém tem que apagar a luz já não está mais falando já não está mais fazendo acusações ao Romário quer dizer é meio covarde isso também sabe porque você faz uma afirmação depois você apaga a afirmação e pede desculpa é meio covarde então deveria pedir desculpa pela reportagem fulana de tal que nós publicamos está aqui o link então mostra mas só que assim antes de pedir desculpa uma revista que se diz responsável ela não poderia publicar alguma coisa difamando pessoas sem ter provas concretas tá aí você vê aqui também outro site segundo a revista Vejam Mais está sendo investigado pelo Ministério Público eu vou deixar aqui os links para vocês para que vocês mesmos possam pesquisar então é sempre bom fazer jornalismo com informação e aqui a última notícia aqui do jornal da Record do dia 5 de 8 de 2015 após pedir publicar extrato falso a revista Veja reconhece erro e pede desculpas ao Romário bom para finalizar é isso pessoal muito cuidado ao se basear quando você for citar se tiver uma discussão seja qualquer qualquer discussão que seja política econômica e tudo mais eu vim na revista Veja aí você já sabe que a fonte não é confiável porque o jornalismo que a revista Veja pratica é irresponsável é um jornalismo chamado espírita não que eu tenha nada contra o espiritismo talvez seja até ofensa chamar jornalismo espírita da revista Veja mas é espírita no sentido de se basear em coisas do além em coisas que não são físicas é um jornalismo do achismo grande abraço e até o próximo vídeo